Fala galera, e aí, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos ao novo vídeo aqui no Bólio do Milhão. E o título de hoje é Revolução Editorial Parte 2. Se gostarem do vídeo, compartilhem, inscrevam-se e ativem as notificações. Bora lá! O Kindle acrescentou mais um poderoso motor de lucro a Amazon. Ele teve o soluço precoce. Todo o estoque de Kindle esgotou em apenas 5 horas e meia e só voltou a extrair o estoque em abril de 2008. Entretanto, depois disso, as vendas de Kindle lançados em modelos melhorados e os e-books decoraram e dispararam. Até o final de 2009, cerca de um milhão e meio de Kindles haviam sido vendidos. Outros atores importantes, incluindo a B&M, tentaram se recuperar, mas em 2010, a Amazon tinha 48% do mercado. As vendas do Kindle proporcionaram enormes receitas. Uma estimulativa de 3,57 bilhões de dólares em 2012 e 5 bilhões de dólares em 2014, para selecionar apenas 2 anos. Curiosamente, B&M vê o Kindle como um corretivo para o pensamento superficial. Um dispositivo que encoraja a leitura de forma longa e age como um corretivo cognitivo. Abre aspas. Esperamos que o Kindle e seus sucessores possam nos mover gradual e incrivelmente ao longo dos anos para um mundo com maior amplitude de atenção. Perpocionando um contrapeso a recente poliferação de ferramentas info-snaking. Percebo que o meu ponto até aqui tende a ser missionado. Posso assegurar-se que é sincero. Fecha aspas. Um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Fui. Valeu.